Olá galera, beleza? Aqui é o Pedro e a gente vai gravar mais um vídeo aqui pro canal E hoje eu tô no Brasil, finalmente, né? Pra passar o Natal E hoje a gente vai fazer desafio de futebol com o Gustavinho Fala oi Gustavinho Oi galera, deixa o like e se inscreve no canal É isso aí, se inscreve no canal E o canal mesmo vai escolher o desafio que eu vou fazer hoje Duvido você acertar aquela cadeira lá Embaixo ou em cima, produção? Em cima, em cima daquela cadeira Calma aí que eu vou preparar aqui Então bora galera Primeira tentativa eu vou errar porque eu sou burro, né? É, eu sou muito burro Quem já sabe, deixa eu fazer isso aqui, ó Então eu vou botar o pé E pôr Até de agora Ai! Fui quase Fui quase Calma aí, a gente só vai fazer o vídeo Qual começou de novo? Gente, a gente só começou um bocadinho Um pouco, né? Um bocadinho pra encontrar o jogo Mas a gente, a gente é invadinho E hoje é o jogo Eu vou do fuso Ah! Tá na semifinal Quanto Quanto Será que é em mais Fica parado Ah, fácil, fácil, fácil Ah! Tá muito difícil Fá, fácil, fácil Ah! Ah! Ô, gobi, gobi Você é tentativa Nossa, eu sou muito ruim, né? Ainda bem que você tá chegando no Natal Por quê? Que eu quero ganhar presente, né? Que você ganha presente Eu também quero Vou descer mais perto Vou ser mais fácil Ih, ih, não Vamos O podio ser um boto O replay é ir Gente Quase Foi Foi Correio Agora que você tá ativa Eu não sei mais Tá bom, galera? Por certo Oh! Oh! Não! 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 Ô, produção Isso vale? É Mais ou menos Ah, então valeu Não, mas vai ter que fazer de novo Ah, produção Pode fazer daqui Pode fazer daqui Ah, então vai Aí é fácil Aí é fácil Quando eu não acertar Você posta no comentário Que eu sou rumbo Então se você comentar isso Vou dar um coração Comenta aí E vamos E vamos na acertação Eu não sei mais A produção tá rindo, né? Nossa Tá bom, produção Agora Agora eu vou acertar Agora você vai acertar Sem gravar, né? Sim, sim Acertou? Ih, gente Olha isso Eu acertei Acertei agora E qual é o segundo desafio? Oi, produção Nossa É O segundo desafio Acabou Acabou? Acabou É, então Você conseguiu Eu consegui Tá bom Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal de novo E tchau Tchau